Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das sete unções. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze e dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. Sete, 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 no Brás, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. O segundo clamor para a libertação e teremos batismo. Domingo passado nós realizamos esse trabalho, foi um sucesso. É maravilhoso ver a atuação de Deus. Quando as pessoas se abrem para o Senhor, dão passos de fé, é poderoso. A maneira de Deus trabalhar é poderosa. Porque Deus quer se mostrar forte. Está escrito assim. Ele quer agir. É que muitos não dão condições para Deus agir. Não dão os passos de fé. Tem oportunidade de buscar. Não busca. Quebram o propósito. E não pode ser assim. Nós realizamos o primeiro domingo a semana passada e vamos realizar o segundo domingo. Então, seja lá o que for que você está vivendo. Deus quer te libertar. Deus quer agir na tua vida. E Ele vai agir. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda situações. Se você der condições a Ele, se abrindo para Ele, abrindo o seu coração, entendeu? Se aproximando dEle, você jamais será despedido, despedida de mãos vazias. Deus vai te recompensar. Ele sempre nos recompensa grandemente. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado, diz a Bíblia. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, precisa fazer. Porque Jesus, Jesus está voltando. Se aproxime dEle. Olha o que diz aqui em segundo a rei seis. Eu vou ler uma parte e a outra parte eu falo. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra. Haviam cercado a cidade. Então ele clamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Mas olha a fé, a tranquilidade do homem de Deus, do Eliseu. O profeta respondeu, não tenha medo. E eu creio que Deus está dizendo isso para você. Não tenha medo. Presta atenção. Não tenha medo. Aqueles que estão com você são mais numerosos do que os que estão com eles. aqueles que estão com eles. E Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de e Eliseu. E Eliseu. Uau! Nossa, isso é muito forte. O homem de Deus estava seguro. Por quê? Porque ele tinha a visão de Deus. Deus. Porque a visão espiritual dele estava aberta. Não estava fechada. A do servo não. O do servo dele estava totalmente fechada. O espírito era outro. Era um espírito incrédulo, temeroso. Por isso que ele só enxergou o problema. Ele só enxergou aquele tamanho daquele exército com poder para destruir. Mas o homem de Deus tranquilamente disse para ele, não, não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou para o Senhor abrir os olhos dele, para que ele visse que eles não estavam sozinhos. E quando o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele viu aquele exército poderoso, mandado por Deus ao redor do Eliseu, protegendo o Eliseu. Meu Deus, você é muito forte. Olha o que Deus está falando com você. Ele está falando com todos nós. Às vezes a pessoa, num momento de aflição, parece que é o fim. Ela só vê aquele exército gigantesco, aquele problema que se levantou, aquela situação com o poder de destruir, de acabar com tudo, de arruinar com tudo. Compreendeu? Mas quando a visão espiritual é aberta, quando ao invés dela ceder para o medo, ela cede para a fé, porque o medo é um tipo de fé, mas negativa. Entendeu? O medo é que te leva a crer no pior, a ver o pior, a ver as coisas como finalizadas para o mal. Bom, finalizou tudo, acabou. Com esse exército aqui, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E mandou aquele exército para capturar o Eliseu. E o rapaz ficou em desespero, por quê? Um exército daquele tamanho para pegar um homem. Então, era muita coisa, era muita força para destruir com o homem. Mas esse homem não era um homem comum. Esse homem era um homem de fé. Um homem sincero, um homem fiel, que dependia de Deus, que tinha como seu protetor, o Deus vivo. E é isso que você tem que entender. Pode vir um exército contra você. Mas se o Senhor for com você, esse exército não terá poder de mexer num fio de cabelo seu. Bota lá! E com o poder de destruir. Mas não vai. Por quê? O exército do Senhor que estava ao redor do Eliseu, era muito maior do que o exército do rei da Síria. Olha o que Deus está dizendo para você. Que o exército que o Senhor tem mandado de anjos. Que a proteção do Senhor sobre você é muito maior do que todo o levante do diabo. Deus é maior do que o poder. O exército do Senhor é maior do que o exército do rei da Síria. O poder de Deus é maior do que o poder do rei da Síria. O rei da Síria acha que pode destruir com Eliseu. Mas Deus já enviou o seu exército. Entendeu? Deus está com você. Abre os seus olhos. Para de olhar para o exército do rei da Síria. Porque tem um exército celestial muito maior protegendo a sua vida. O rei da Síria achou que ia ia pegar, ia aniquilar, ia capturar o Eliseu, ia fazer, ia acontecer. Não pôde nem tocar nele. Pelo contrário, o exército inteirinho foi ferido de cegueira. Inteirinho foi ferido de cegueira. Nenhum pôde tocar sequer no Eliseu. Seja lá o que se levantou contra você. Não vai lhe fazer mal. Não terá o poder de destruir você. Entendeu? Você não vai perder nada. Nada. Preste bem atenção. É só um levante. Mas do jeito que levantou também vai cair. É só um levante. É só um levante. Mais uma das investidas do diabo. Com a ideia de que vai poder te vencer dessa vez. Não vai. O diabo já tinha investido outras vezes contra o Eliseu. E pôde contra o Eliseu? Não pôde. O diabo já investiu contra você antes. E pôde contra você? Não pôde. Você pereceu? Não pereceu. Não, você não pereceu. E não vai perecer agora. Abra os teus olhos espirituais. Mais são os que estão com você do que aqueles que estão com o inimigo. Entendeu? Deus é maior que tudo isso. Deus está com você. Está do seu lado. Você não vai. Não vai perecer. Esse mal não vai prevalecer. Não vai poder te destruir. Você não vai perder nada. E como sempre, Eliseu saiu melhor, você vai sair melhor disso. Entendeu? Porque operando Deus ninguém pode impedir. Se Deus for com uma pessoa, pode levantar o que for contra ela. Que do mesmo jeito que levanta, cai. Compreendeu? Pode falar, pode investir, pode tentar destruir, pode tentar isso, aquilo. Mas quando Deus é por uma pessoa, se Deus é por uma pessoa, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Você acha que não pode? Você pode. Tudo você pode naquele que te fortalece. Se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. E operando Deus, não há força do inimigo que possa resistir. Abre os seus olhos espirituais. Mais são os que estão com você. Mais são os que estão com você. Mais eram os que estavam com Eliseu. Do que? Mais maior era o exército do Senhor ao redor do Eliseu. Do que aquele exército do rei da Síria. Você vai sair abençoado de tudo isso. E honrado. Entendeu? Com gosto de grande vitória. Você vai desfrutar de mais uma grande vitória. Abre os seus olhos espirituais. E veja o poder de Deus ao teu redor. Porque é isso aí que se levantou. É muito pequeno, perto da proteção que está sobre você. Pode parecer grande. O exército era grande. Mas o exército que Deus mandou celestial para proteger o Eliseu era muito maior. Uau! O que está aí pode parecer muito grande para destruir. Com muita força. Entendeu? E talvez veio com uma força para te arruinar. Abre os teus olhos espirituais. Maior é o exército que está ao teu redor. A proteção de Deus ao teu redor. Maior é o exército de Deus que está te protegendo. É a mão de Deus. É o poder de Deus. Deus é maior que tudo isso. E quer saber? Hã? Então deixa entrar. Deus está é com você. Deus não está com o rei da Síria. Deus estava com o Eliseu. Deus está com você. Deus está é com você. E é por isso que você, como a exemplo do Eliseu, vai sair vitorioso, vitoriosa. Então abra os seus olhos espirituais e veja que mais são os que estão com você. Se crer e desejar. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Andréia, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Minha vida era assim, era totalmente destruída. Meu marido desempregado, muitas brigas na família. Nossa vida financeira não era boa. A gente assim, vivia só assim, o salário que a gente tinha era só realmente para pagar as contas. Se a gente queria ter algo a mais, assim, chegou muitas vezes a gente não ter dinheiro nem para comprar um tênis. Passamos assim por esses momentos. Mas hoje, muitas coisas mudaram. Muitas coisas aconteceram. Depois que eu comecei a frequentar o Ministério, muita coisa aconteceu. A gente está sendo muito abençoado. A gente tinha tudo amarrado na vida da gente. Hoje foi tudo desamarrado. Usando a fé, tudo. Foi tudo desamarrado. Graças a Deus, hoje a gente vivemos muito bem. A senhora me disse que o esposo da senhora ficou durante muitos anos sem conseguir um trabalho. Ficou desempregado. E após a senhora conhecer o Ministério Mudança de Vida, praticar essa fé, a porta foi aberta. Foi aberta, foi aberta. Meu marido, ele teve que sair da oficina que ele trabalhava para fazer esse estágio da faculdade, que tinha que contar no currículo. E esse estágio ele teve que sair da oficina. Aí ele terminou o estágio, teve que estar sempre prolongando o estágio porque as portas foram fechadas. Ele não conseguia emprego. E isso se passaram três, quatro anos, meu marido desempregado. A gente já não estava aguentando mais. Muitas vezes meu marido pensava de voltar para a casa da mãe dele e eu para a minha casa. Porque o que a gente ganhava, dava só para pagar as contas mesmo. Meu marido chegou num desânimo total porque ele não conseguia arrumar emprego. A gente tinha um carro que realmente vivia parando na estrada mesmo. Gastava demais, fumaciava muito. Eu já não aguentava mais. Eu falava com meu marido, nossa, é melhor andar a pé. Se chovia, era o nosso medo. Porque chovia mais dentro do carro que fora. Agora, Deus sabe que não é mentira. Mas graças a Deus, Deus me abençoou com um carro há três meses atrás. Deu condição para a gente pagar. Não sei como, porque a gente não tinha condição de comprar esse carro. Mas Deus deu condição de comprar. E agora, há menos de um mês, Deus me abençoou com o segundo carro. Que é o carro do jeito que eu tinha colocado no projeto. A mesma cor. O ano que eu tinha pedido, Deus me abençoou com o segundo carro. Assim, algo para a gente inacreditável. Porque era algo que realmente eu e meu marido não esperavam. Assim, devido a tudo que a gente passou. Todas as humilhações que a gente tem passado também nos lugares, no serviço. A gente não, assim, não esperava que Deus fosse assim nos abençoar tanto, né? E vale a pena participar de todos os propósitos, jejuns, orações, clamores que o Ministério realiza? Com certeza, vale a pena. Vale muito a pena. Porque, assim, a minha vida mudou. Depois que eu entrei aqui, a minha vida mudou. A gente usou muito a nossa fé e a nossa vida financeira mudou totalmente. Eu tenho paz hoje no meu emprego. Graças a Deus, tenho paz. Eu não tinha paz no começo. Pedia muito para Deus. Porque era, assim, um lugar muito atribulado. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz. Meu marido também tem paz. E a gente está muito feliz hoje. Graças a Deus, o Ministério é a nossa fé. E o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Ai, com certeza tudo. Paz, alegria, tudo. Foi aqui que eu aprendi a usar a minha fé. Foi aqui que eu aprendi a ler a Bíblia. Foi aqui que eu aprendi tudo. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada. Dona Ana Paula, como que a senhora chegou aqui ao Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei doente. Eu tinha depressão, né? Que deram o nome de transtorno de estresse pós-traumático. Com dívidas, né? Com uma sociedade totalmente, assim, destruída também. Relacionamento destruído. Enfim, no fundo, no fundo, no fundo do poço. No subsolo do fundo do poço. A senhora chegou aqui. Vida sentimental abalada. Vida profissional. A senhora é formada em quê? Eu sou arquiteta e urbanista. E o escritório, a profissão não caminhava bem? Não caminhava bem. E tinha uma sociedade completamente destruída também, conturbada. Relacionamentos de briga, confusão. Tudo que acontecia amarrava. Não ia pra frente. Não bastava só o diploma, porque eu não tinha a bênção. Como a gente aprende aqui. Então, foi assim que a senhora chegou. Quando chegou, o que mudou? Tudo mudou. Eu desfiz a sociedade. No começo, a gente assusta, porque acho que Deus começa a limpar. Mas, a partir do momento que eu entrei na igreja, tudo mudou. Várias lutas, porém, sempre, em todas as lutas, todas as vitórias. Então, o escritório começou a prosperar. A sociedade se desfez. Dívida, eu fui... Clientes aumentaram. Até que eu realizei o meu sonho, que era o sonho de ter o meu próprio escritório. Só meu, do jeito que eu sonhava. Eu montei o escritório onde eu queria, do jeito que eu queria. Está caminhando cada vez melhor. Ana Paula, só para a gente entender. A senhora dizia que chegou aqui em depressão, fechando o escritório, desistindo da profissão. Agora, a senhora está contando que depois chegou ao Ministério Mudança de Vida, mudou o espírito, abriu um escritório e está prosperando. Ah, graças a Deus. É, assim, é que a gente, se for contar tudo o que a gente passa aqui dentro, é assim, não tem como a gente contar, porque às vezes nem a gente entende. Mas, é só milagre. A senhora adquiriu carro novo, montou o escritório. A senhora dizia que conseguiu mudar, o nome estava com restrição, uma dívida alta, sanou recentemente. É, antes de começar o propósito dos 52 dias, porque todas as campanhas eu faço, entro no propósito e tudo mais. Antes de começar, para realizar um dos meus projetos de conquistas, eu tinha que regularizar o meu nome. Então, duas semanas antes de começar o projeto dos 52 dias, eu tinha uma dívida que estava no valor de 45 mil. Duas semanas antes. Aí, eu ia colocar no meu propósito dos 52 dias para que isso se resolvesse. Então, duas semanas antes, uma semana antes, caiu para 20 e pouco. Antes, um dia antes de começar, eu já entrei em oração, já entrei em propósito e caiu para 6 mil. E hoje? E tinha uma outra também de 5, que caiu para 150 reais. A senhora me dizia que sanou tudo. Hoje não tem restrição, nome limpo e caminhando em vitórias. Caminhando em vitórias, esse projeto, um dos meus projetos de conquistas, está quase realizado, falta pouco. Escritório prosperando, lindo, do jeito que eu sonhei. E tem coisas que eu nem sei como contar, porque é coisa de Deus, não tem... Ana Paula, qual é a expectativa da senhora para esse trabalho que será realizado pela bispa aqui, daqui a pouco? Olha, é aquilo que eu falei, às vezes não tem... O que eu falar pode parecer assim, mas como eu estava falando para o senhor, eu acho que me vem a mulher que tocou nas vestes de Jesus. Eu acho que pode acontecer muita coisa, a bispa tem a unção, assim como os senhores têm também, e eu acredito que vai ser... Quer dizer, a senhora acredita que estar aqui pode fazer toda a diferença? Eu tenho certeza. O que a senhora diria a essa pessoa que está em casa, de repente, em dúvida, vem e não vem, o que ela tem que fazer? Corra, corra que ainda tem como sentar, ainda tem como ver, então corra, corra porque é dia de milagre, né? Como a gente... Vale a pena largar tudo e vir para cá? Eu larguei tudo, eu estou aqui desde as quatro e meia, e daqui eu não vou sair. Feliz, Ana Paula? Muito feliz, graças a Deus. Segundo o domingo da libertação, ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça, longe das amarras das doenças, das aflições, das portas fechadas, da miséria, da desarmonia em família, da infelicidade sentimental ou conjugal, das falências e tudo o que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada. Domingo da libertação, 27 de outubro, 3 e 10 de novembro, em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento como Eliseu orou pelo seu servo, que estava com medo. Estava com medo daquilo que ele estava vendo. Ele estava sendo totalmente guiado e dirigido pela visão humana. Ele estava com medo, com muito medo. Mas, quando a visão espiritual dele foi aberta, ele pôde ver o tamanho da proteção, do cuidado, do teu poder diante deles. Passa do teu sangue sobre essa pessoa. Abra os olhos espirituais dela. Eu repreendo a cegueira espiritual. O medo, o medo, o medo de ser derrotada, de perder, de ser vencida, de fracassar, de não conseguir superar. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu determino força. Eu determino a vitória. Eu ordeno que os olhos espirituais dela sejam abertos, que ela adquira a visão espiritual. E que ela veja que mais são os que estão com ela. Ela não está só. O Senhor está com ela. Ela já venceu. Abençoa essa vida com muita força. Que esse espírito do medo saia. E que ela se sinta revigorada, cheia de força. Para seguir em frente. Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas. E essa situação vai contribuir para ela sair na frente. Para ela ir muito além. E viver muito mais. É a oportunidade dela viver grandes milagres. E é isso que o Senhor tem para ela. Milagres. Mais milagres. Mais milagres. Cobre ela com teu sangue. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, descrivida, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro tudo agora. E determino vitórias, soluções, definições, livramentos, justiça, respostas. Deus, eu determino que essa pessoa viva o teu poder. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito honradas, prosperadas. Que elas tenham com abundância, com fartura. Tenham mais do que o suficiente. Tenham com abundância. Que elas desfrutem do teu poder. Porque elas têm semeado na tua obra. E quem planta, acolhe. Desperta mais semeadores porque quem planta, acolhe. Pessoas que têm sido alimentadas, abençoadas por esse programa. Que possam semear nele. Porque realmente essa atitude de fé leva a vencer. Ó meu Deus, abençoa o teu povo. Com abundância. Que tenham para emprestar e não tomem emprestado. Que tenham mais do que o suficiente. Que tenham com fartura. Que tenham sonhos realizados. Deus, abençoa o teu povo agora. Onde esse programa estiver chegando. Que a visão espiritual esteja sendo aberta. Na vida de cada um. Que cada um esteja adquirindo visão espiritual. E força para seguir em frente. Porque o Senhor está no controle. Obrigada meu Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11. 32969449. Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às nove. Com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. O segundo clamor para libertação. E teremos batismo. Vemos cara a Deus. Nós queremos te ajudar e podemos te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Amém. Segundo domingo da libertação. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça. Longe das amarras das doenças. Das aflições. Das portas fechadas. Da miséria. Da desarmonia em família. Da infelicidade sentimental ou conjugal. Das falências. E tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada. Domingo da libertação. 27 de outubro, 3 e 10 de novembro. Em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida. Agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você. É que este Ministério leva mudança de vida. Através da palavra de Deus. A todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano. E cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos. São assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus. E dê condições ao Ministério Mudança de Vida. Pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. amor. André. André. Legenda Adriana Zanotto